E a NICTDM rapaz Enfim, tropas e mortes Enunce, enunce Eu deixo a cena boa acima em três Eu deixo a cena rola acima em três É mesmo um sim rapaz Teste ali na rap que eu Sempre te luta E na minha tropa E na minha rapaz No play, no play, no play Grossa e tudo as ganças da mente e na vida de louco Se bufazic eu rabata a flama bufazicou Eu escrevo em dizer a alma mas a mica tem-lhe troco Esta tormenta no nosso pensamento, o pano fica na sufoco O minha percurso é diferente, o meu caminho se abençoar Ontem rapaz de minha lado com minhas tropas infiltradas Mano, riso-se, mano-chu, Gustavo e Valdir Sem sequência e o God, minha tropa a seguir Fenomenal! Red, beat, boxe, lina, portugues, suck Nho se pode e fala, mas a minha tropa tem-lhe estilo churk Na madrugada louco, no bairro alto, sou-te baby Rapaz na parede, ou tu está a mata-se-te Se relembra nosso passado, nunca estou presente Que isso a foda tudo, o meu rapaz está contente Chega a vida pra frente, a nós independente Meu nome é Yannick Ramsey, muito à frente E eu deixo a cena rola de maneira que me creio E eu deixo a cena boa de maneira que me creio E eu deixo a cena rola de maneira que me creio A minha é TDM, TDM também Rapper underground, no estilo muito agressivo E a Nick TDM, muitas mentes eu cativo Gostas ou não gostas, eu mantenho-me sempre vivo Pelas ruas da LS, galando negativo Várias participações, os MCs ainda não notaram Como o meu talento é superior daqueles que falaram A firmação total foi o álbum daqueles que compraram Curtiram, e no fim se cagaram Mantém a bola baixa, se não me conheces Nigga Brandy, não me fales do movimento Porque aqui, ninguém manda Na fuga todos querem comer onde não há piteu Rappers de passatempo na discoteca dançam creio Tô parto de ouvir os MCs a falar Sou melhor do que tu Melhor do que aquele já comi a tua tu É sempre a mesma conversa Treta e mais treta Treta e mais treta E eu deixo a cena rola de maneira que me creio E eu deixo a cena boa de maneira que me creio Eu deixo a cena rola de maneira que me creio Nos deixo a cena boa de maneira que me creio E eu deixo a cena boa de maneira que me creio E eu deixo a cena rola auch Tropa-se de morte Nos deixa a cena boa se mancré Nos deixa a cena rola se mancré